Música Sem fim Quero saber só De sonhar Música Bem No que faz mal Ao não Entregar-se a nada Mas Quero ser animal Da insuficiência Enganada Música Sem poder se ter Não o que penso O desejo Mas o que não Podia ver É que até nem os sonhos vejo Se também Poder se fluir Entre as águas De aqui Estão Não Faz mal Fluir Para que eu deixe de pensar Fluir Para que eu deixe de pensar Fluir Para que eu deixe de pensar Para que eu deixe de pensar Música 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 que sem eu diminuir Que cede a pensar ou estar Música se sou que sem fim Quero saber só de sonhar Música Se eu pudesse ter Não o que penso ou desejo Mas o que não podia ver É que até nem sonhos vejo Se também eu pudesse fluir Como que as almas de aqui estão Não faz mal Fluir para que eu deixe de pensar 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 Música 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 Música